Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É dia 10 de novembro de 2021. É uma alegria estar de volta ao Brasil. Passei duas semanas em Portugal, trabalhando junto com pastores e líderes das igrejas evangélicas em Portugal. Foi uma experiência linda e voltei de Portugal alegre sobre aquilo que Deus está fazendo em Portugal, mas também muito alegre com aquilo que Deus está fazendo na minha vida e nas nossas vidas aqui no Brasil. Espero que você esteja bem. É bom ver vocês, seu Mara e Nilson. E espero que vocês estejam bem. É uma alegria poder falar mais uma vez ao vivo e falar do Evangelho segundo João. Estamos falando sobre a maneira de discipular pessoas e é nosso próprio discipulado. Estamos usando a palavra voar. Eu uso essa palavra para descrever a maneira correta, na luz das Escrituras, de discipular uma pessoa. Ajudar a pessoa a ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, conectar-se plenamente com Jesus e para poder repartir com todas as pessoas essa glória que é Cristo Jesus. É Cristo em nós, a esperança da glória que podemos repartir. Então, estamos lendo versículo por versículo o Evangelho segundo João. E durante a minha viagem em Portugal, ao Portugal, eu resolvi não tentar, por causa do fuso horário e a correria toda que estava acontecendo lá, tentar continuar o nosso tempo juntos ao vivo. E foi uma boa ideia porque foi muito corrida a viagem. Mas agora estamos de volta, estou em casa, é um dia bonito aqui em Sangre dos Campos. Eu estou pronto para a gente avançar para o capítulo 14 do Evangelho segundo João. Eu queria lembrar os irmãos da essência desse Evangelho de Jesus. Encontramos a essência da mensagem desse livro inspirado por Deus, escrito pelo apóstolo João. Diz assim, e o verbo? O verbo é a palavra, é Jesus, porque ele é a voz do Pai. Ele é a voz da vontade do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, que é o amor em ação, graça e verdade. Quer dizer, é o amor em ação sem mentir, sem atrapalhar a verdade. Porque é o amor em ação, mas dentro da verdade que é o caráter de Deus. E vimos a sua glória, vimos em Jesus, a glória, glória como do unigênito do Pai. O único, a única pessoa que poderia nos rebelar o Pai é Jesus Cristo. Um autor que tem me influenciado bastante, Stanley Jones, ele diz assim, Jesus é Deus simplificado, Deus acessível, Deus compreensível, Deus amável. Deixa eu ler mais uma vez, é muito bonito como ele expressa quem é Jesus. Jesus é Deus simplificado, Deus acessível, Deus compreensível, Deus amável. E ele continua falando, quando eu falo Deus, eu penso Jesus. E nada mais alto pode ser pensado ou dito a respeito de Deus. Jesus é a última palavra que pode ser dito a respeito de Jesus. Eu creio que ele tem razão. É dessa forma que devemos olhar para Jesus. Vendo ele como sendo o verbo unigênito. Aquele que habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Espero que você acorde a cada dia, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando em conexão contínua com Jesus. Para você poder glorificar a Deus, repartindo esse pão, essa luz, essa água que é Jesus Cristo. Agora, em capítulo 14, Jesus está preparando os seus discípulos para esse momento crítico da crucificação e a sua saída deste mundo e tudo o que vai acontecer com esse grupo que representa ele quando ele vai de volta para a presença do seu pai. Ele diz assim, em capítulo 14, do evangelho segundo João. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus. Creio também em mim. Simultaneamente. Creio em Deus. Creio em mim. Isso é o discipulado. Na caso do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Levarei para mim. Olha essa frase. Levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. disse-lhe também, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Discipulado, segundo Jesus, fica muito claro aqui. Ele está falando com eles. E ele diz para eles, ouça. Ouça. Não se perturbe o coração de vocês. Essa palavra de Jesus pode acalmar a gente. Creia em Deus. Comprometa-se com Deus. Une-se a Deus em mim. Através de mim. O que você queria fazer com o pai, faz comigo. E você está fazendo com o pai. Porque ele fala para nós, eu e o pai somos um. Quem me vê, vê o pai. Ele fala. Um pouco mais tarde aqui no trecho. Agora, é uma coisa muito interessante. A diferença entre Jesus e todas as outras pessoas que já passaram aqui neste mundo. O Stanley Jones. Mais uma vez, eu vou citar ele, porque ele fala de uma forma tão correta, tão linda. Ele falou assim. Ó Jesus, somos gratos a ti. Porque na busca de valores mais preciosas aqui neste mundo, seus valores são as mais altas. Considerando as pessoas mais admiráveis da história, que já viveram aqui no mundo, a sua pessoa é a mais linda, a mais pura, a mais alta. Para quem iremos? Você tem as palavras da vida eterna. Tendo visto o Senhor, não queremos ver um outro. Obrigado, Jesus. Amém. Amados, ele chega nesse momento com os seus discípulos, logo antes da sua crucificação. E o trauma que ia acontecer na vida de todos eles. E ele disse assim. Não deixe seu coração. E o trauma que ia acontecer na vida de todos eles. E o trauma que ia acontecer na vida de todos eles. E o trauma que ia acontecer na vida de todos eles. E o trauma que ia acontecer na vida de todos eles. Obrigado.